Mesmo os programas de televisão consumo online. Por exemplo, há um programa agora muito bom que eu sigo na RTP1, do Bruno Nogueira, que eu não me lembro do nome agora. Eu sigo pelo RTP Play. Séries Netflix. Ou seja, mesmo programas de televisão que sejam bons e que eu ouça falar deles, faço questão de ver, mas pelo online. Não é uma questão de hipster. Eu não tenho televisão em casa. É uma questão de não sinto essa necessidade. Eu, quando vou a casa dos meus pais, às vezes vou lá ao fim de semana, eu vejo televisão. Não é aquele objeto que eu abomino. Não é. Mas não sinto essa necessidade de chegar a casa e ligar a televisão para ter ali aquela companhia. Não sinto essa necessidade.